Quero ganhar o teu amor, mas meu passado pode me condenar Vou falar do que passou, só pra eu lhe pedir uma chance, baby Do Eliton Copacena Ao verdadeiro amor, vou me entregar No passado fiz mulheres chorarem de amor Não levei a sério quem, na verdade meu amor Você mudou tudo, até meus defeitos, eu juro Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei Eu juro que mudei